Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ainda persiste a briga entre os motoristas de táxis e o Uber. Taxistas fizeram protestos em três pontos de Belém nesta terça-feira. Educação para a comunidade surda é debatida em Altamira. Projeto que se mantém em alta no Brasil é o dos jovens aprendizes. A paróquia de Santa Paula Fracinete em Ananideua realiza a Semana da Vida. E no quadro Fazendo Bem conheça a ONG Icuí Solidário. E na entrevista de hoje vamos falar sobre compras na Black Friday. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da polêmica que ainda persiste entre taxistas e motoristas do Uber. Um serviço que chegou em fevereiro deste ano aqui em Belém e já atinge grande parte desse mercado. Mas não agrada os taxistas. O Alassi entrou no Uber desde que o serviço chegou à capital paraense. É com este trabalho que se mantém. Eu estava desempregado em torno de 11 meses. Então eu trabalho e tiro um lucro semanal de em torno de um salário mínimo, um pouco mais do que isso, por semana. Trabalho na parte da noite, até para fugir do trânsito. Então acaba ajudando, tendo um gasto menor, né? Então aumenta a minha margem de lucro. O aplicativo de transporte está em Belém desde fevereiro deste ano e cada vez alcança mais adeptos e motoristas. Isso por causa da praticidade. A solicitação do transporte é feita pelo celular. Na plataforma é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Assim como acompanhar o trajeto do carro, ter informações sobre o motorista e realizar o pagamento. Agora, quem não está muito contente com o crescimento da Uber em Belém é a categoria dos taxistas. Para atender a população, seria necessário apenas 2.900 táxis. Nós já temos 5.402 táxis. Então nós já somos concorrentes de nós mesmos. E ainda temos migração de outros municípios que, de vez em quando, estão oferecendo serviço aqui e nos tira. Então, hoje, qualquer um veículo, qualquer quantidade que chegue, vai prejudicar. E os aplicativos que estão funcionando aí, a gente ainda tem um contraditório, em virtude de que eles estão praticando um preço que chega a ser imoral. A polêmica mais recente envolvendo a Uber aqui no Pará está ocorrendo no município de Ananideua, região metropolitana de Belém. Por lá, o serviço está proibido. E nos últimos 30 dias, cerca de 15 motoristas tiveram seus veículos apreendidos. A justificativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do município é que o aplicativo não tem regulamentação para atuar na cidade. É a falta de regulamentação o principal argumento contra o aplicativo. O que, para os taxistas, representa uma concorrência desleal. O que nós cobramos, o que o taxista cobra, é um valor real. Esse valor não foi ideia minha, nem foi ideia do superintendente de mobilidade urbana, no caso a CEMOB. É uma planilha técnica, da qual é calculado todos os pontos, para que a gente encontre um valor e aferido pelo Inmetro. Hoje, o que acontece com o principal aplicativo que está aí, que é o Uber, ele é uma contravenção. Por quê? Ele não tem empregado, ele não tem veículo e ele faz, ele usa o incauto. A disputa entre os taxistas e os motoristas de Uber tem tido consequências graves. O Wallace afirma que as agressões são comuns. Ele mesmo já passou por situações de tensão. Eu já passei por dois sinistros nessa situação, né? No mesmo local, por sinal. Uma casa de shows aqui no Reduto, na primeira situação eu fui cercado por um grupo de taxistas, mas eu saí sem problema algum. E na segunda situação eu já recebi uma agressão, um dos taxistas deu um soco no vidro do meu carro, né? Eu estava saindo com passageiros e os passageiros ficaram nervosos e eu só me preocupei em sair do local para evitar mais confusão. Ainda não se sabe qual será o destino da Uber no Pará. Se haverá regulamentação ou se com o tempo as categorias passarão a conviver de forma amigável. Mas o que se sabe é que ambas querem seus direitos respeitados. Nós não somos contra essas pessoas, em absoluto, nem contra o próprio aplicativo, mas sim a forma como ele está agindo. Está entendendo? Que aí passa a ser totalmente desfileal essa concorrência. E um grupo de taxistas fizeram protestos em três pontos de Belém nesta terça-feira. A manifestação saiu às 12 horas de São Brás e seguiu pela Avenida Almirante Barroso em direção ao Aeroporto Internacional de Belém. A rotatória da Avenida Júlio César foi interditada pelos taxistas. O trânsito no local ficou parado durante a tarde. A via foi liberada por volta das 16 horas, quando o grupo se deslocou para a sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Segundo o representante da categoria, o protesto pede que a Justiça defina a regulamentação de aplicativos de transportes em Belém. E vamos falar de economia. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho aponta que o mês de outubro deste ano foi o melhor em relação ao aumento de número de empregos de 2017. Os setores que mais agregaram e empregaram foram o comércio e a indústria de transformação e serviços. Segundo os dados divulgados, foram criadas 76.599 vagas de emprego. O resultado de outubro é o melhor do ano até agora. O comércio foi o setor que mais se expandiu no último mês, com 37.321 novos empregos formais, dos quais 30.187 foram gerados no comércio varejista. A indústria de transformação teve o segundo melhor desempenho, com cerca de 33 mil novos postos de trabalho. A indústria de produtos alimentícios ajudou na colocação, abrindo 20.565 novas vagas. Já o setor de serviços criou 15.915 vagas de empregos formais em outubro. No acumulado do ano, o saldo de emprego chega a 302.189 postos de trabalho, um crescimento de 0,79% em relação ao mesmo período de 2016. E vamos voltar a falar sobre protestos. Professores do município de Muaná, na ilha do Marajó, ocuparam a sede da Secretaria Municipal de Educação na última segunda-feira. Os professores alegam que o acordo de quitar o pagamento dos salários de outubro não foi cumprido pela Secretaria de Educação. E de acordo com o Sindicato dos Professores, a categoria está há três meses sem receber em Muaná. Segundo o Sindicato, a Prefeitura do município recebe 2 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica para o uso exclusivo à educação. E em nota, a Secretaria de Educação de Muaná negou o atraso de três meses nos salários e que o recurso disponibilizado para o município é insuficiente para atender a demanda dos mais de 8 mil estudantes, principalmente por conta dos gastos com transporte escolar. Dia 24 ocorre em todo o Brasil a Black Friday. A temporada de compras é um dos momentos mais aguardados, tanto pelos consumidores como pelos lojistas. E na entrevista de hoje vamos abordar os pontos positivos e negativos deste tipo de compra. E principalmente, como evitar as fraudes. Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente vai aproveitar a entrevista de hoje para tirar muitas dúvidas sobre as compras online e também sobre esse período de descontos que acontece no país inteiro. É a chamada Black Friday. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias para tirar todas as dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta enviar uma mensagem para a gente via WhatsApp. Nosso número é 988023444. Doutor Paulo, como qualquer compra, se não for bem orientada, existe o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. Esse período aí que a gente vê de tantas propagandas, de promoções, liquidações, o consumidor tem que ficar atento. Tem que ficar muito ligado, tem que ter muito cuidado. como qualquer promoção ou como qualquer relação entre consumidor e fornecedor pode ser uma coisa muito boa para ambos, mas pode ser um desastre generalizado. Então, isso depende também dos cuidados que o consumidor deve tomar para tomar conta do seu dinheirinho, do suor do seu rosto, que é para poder não se expor a aventuras consumeristas, eu diria assim. Então, tem que ter todo o cuidado do mundo porque vem muita promoção boa, o fato de elas virem juntas é muito legal porque elas concorrem entre si, mas vem muito golpe também e o consumidor tem que saber diferenciar o joio do trigo. Muitas pessoas aproveitam esse período de descontos para as compras online que prometem ser mais baratas. Nesse caso, doutor Paulo, se uma grande rede, ela faz uma promoção no seu site, mas também tem a loja física dentro do shopping. Os valores são diferentes, isso é correto? Se for anunciado que vai ter o mesmo preço, a mesma promoção fisicamente e no site, tem que ser obedecido, mas não é obrigatório. Na verdade, os empresários não são nem obrigados a aderir a Black Friday. Vão haver alguns empresários que não vão aderir a Black Friday, vão continuar com seus preços normais trabalhando normalmente, isto é absolutamente legal. Adere à promoção quem quer. Agora, quem propagandear que está fazendo preços promocionais tem que efetivamente estar fazendo preços promocionais. E aí é muito importante para o consumidor saber o preço daquele produto antes da promoção, saber o preço normal do produto. Mas, se o empresário pretender aderir a Black Friday só na internet, não aderir na loja física, ou só na loja física, não aderir na internet, problema algum. Ele não está obrigado a vincular o preço da internet ao preço da loja física de forma alguma. Existe alguma mudança, por exemplo, quanto à troca desses produtos que eu vou adquirir nesse período de descontos em relação às compras tradicionais? Não, os direitos do consumidor permanecem intactos. O consumidor continua tendo direito básico à informação, continua tendo direito à saúde, continua tendo direito à vida. Então, a relação de consumo não pode ser para atentar contra a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Todos os direitos continuam intactos, absolutamente intactos. Se o produto não estiver perfeito, o fornecedor vai ter que corrigir o produto em 30 dias, se não conseguir, o consumidor escolhe se ele quer o dinheiro de volta, se ele quer um produto novo, ou se ele quer o desconto proporcional ao defeito apresentado. Este defeito, se for aparente, continua no mesmo prazo do código, se for um defeito oculto, continua no mesmo prazo do código, quando o defeito aparecer. Então, não é porque está se adquirindo um produto na promoção que vai se abrir mão dos direitos básicos do consumidor de forma alguma. Os direitos estão integrados. Doutor Paulo, para garantir o direito, o consumidor também deve ter algum tipo de respaldo, alguma prova contra aquele estabelecimento. Ou seja, ele pode, como você mencionou, conferir o preço daquele produto antes e caso chegue no período da Black Friday, ele vê que o desconto é falso, que na verdade o valor foi aumentado, ele tem como questionar isso? Tem sim. É muito importante que o consumidor saiba exatamente o que ele quer comprar. Porque se ele não souber o que ele quer comprar, com as suas especificações e qual o seu preço de mercado, ele não vai saber identificar uma boa proposta, uma boa oferta, ou até um golpe naquele preço que é inexequível, aquele preço que não dá pra fazer. E é lógico que o site que está me oferecendo isso vai me entregar pedras, como já aconteceu muito aí no passado. Então, é importante o consumidor escolher o seu produto para comprar na Black Friday antes da Black Friday. O momento da Black Friday não é um bom momento de escolha. Olha, está barato. Eu não sei se está barato. Eu não sei qual é o preço normal daquilo ali. Também não é um bom momento adquirir novas marcas, marcas desconhecidas, porque você também não sabe a média de preço daquela nova marca, muito embora saiba a média de preço do produto. Também não é o momento de estabelecer vínculos com novos sites. Compre, principalmente nessa época, nos sites que você já tem relação e que você conhece pessoas que já compraram, já receberam. E se der pra comprar por aquele sistema de garantia de pagamento, melhor ainda, que só vai liberar o seu pagamento quando você receber a mercadoria em casa, então o consumidor tem também que saber tratar dos seus interesses. Ele não pode jogar tudo para a mão do Estado e o Estado tomar conta. Não. O consumidor tem que saber o preço, o consumidor tem que conhecer as condições e se ele identificar que uma loja do mercado dobrou o seu preço para oferecer 50% de desconto, é aquela black fraud, é a metade do dobro, ele deve denunciar para o PROCON, porque o PROCON identificado a propaganda enganosa imediatamente vai providenciar a punição para aquela empresa lá e a punição é severa e isso é muito importante. A gente sabe que nos dias de hoje cresceu muito o chamado e-commerce, né, doutor Paulo? São essas compras virtuais, esses mercados virtuais. Mais ainda, o consumidor tem que estar atento porque são muitos sites oferecendo diversos produtos. O que ele pode ter atenção nesse comércio? Bom, é importante ao consumidor no momento em que ele for fazer a negociação através da rede de computadores, imprimir todos os passos da aquisição dele. Lógico que vale para o e-commerce aquilo que vale para a compra física, que é eu, consumidor, saber o que eu quero, quanto é e quais são as condições daquilo ali. Então, é importante para especificamente a compra na internet, imprimir todos os passos, imprimir a oferta para que você possa, no futuro, se houver necessidade, comprovar o que lhe foi oferecido e o que lhe foi vendido efetivamente. O consumidor que compra fora do estabelecimento, seja através da internet, seja através de catálogo, seja de qualquer forma, ele continua tendo prazo de sete dias de arrependimento. Por quê? Porque eu olho na internet a foto, mas quando eu recebo pode não ser exatamente aquilo. Quem nunca entrou numa lanchonete morrendo de fome e viu aquele sanduíche absurdamente grande, suculento, e pediu aquilo ali e na hora de receber, recebeu um sanduíche pobrezinho, pequenininho, que não mata nem a fome. Então, esta ilusão, ainda que tenha escrito imagem meramente ilustrativa, quando tem escrito isso, saiba logo que é uma porta para dizer que não era bem assim. Então, esta ilusão que o fornecedor, ele costuma criar sobre o consumidor, isto pode acontecer através da internet, é muito fácil, ou através de um catálogo. Então, eu recebi, não era exatamente o que eu esperava, eu tenho sete dias para devolver, sem alegar nada, sem justificar nada, simplesmente quero devolver, não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Agora, doutor Paulo, falando das compras em sites estrangeiros, porque a gente sabe que a Black Friday, ela acaba sendo mundial, vários países adotaram essa medida. Então, os sites, principalmente americanos, as ofertas também seduzem muitos consumidores. As regras para os sites internacionais, se mantêm os mesmos para quem compra no Brasil? Sim, se a contratação foi feita no Brasil através da rede de computadores, ou seja, se a oferta atingiu o Brasil, se ele veio aqui através da rede vender, ele tem que se submeter às regras de comércio brasileiras em qualquer caso. Então, é diferente do brasileiro ir comprar lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, que vai ter que se submeter às regras de lá. A venda, nesse caso, foi feita aqui, então, valem as regras daqui integralmente e tem que ser respeitadas e o fornecedor não pode se eximir dessa obrigatoriedade de seguir as regras do país. Está certo, doutor Paulo, a gente agradece os esclarecimentos. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, professor Paulo. Uma pesquisa da Unicef revelou que os assuntos que mais preocupam as crianças no mundo são a violência, o terrorismo e a pobreza. Aqui no Brasil, 82% das crianças temem principalmente a violência. O país ficou com o índice mais alto conforme o levantamento. A informação foi divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que realizou pesquisa em 114 países para marcar o Dia Mundial das Crianças. Foram ouvidas 11 mil crianças e adolescentes de 9 a 18 anos na África do Sul, Brasil, Egito, Estados Unidos, Holanda, Índia, Japão, Malásia, México, Nigéria, Nova Zelândia, Quênia, Reino Unido e Turquia. Na preocupação com a violência, o Brasil é seguido pelo México e pela Nigéria, onde o índice supera os 70%. Já no Japão, apenas 23% das crianças pensam na violência da mesma forma. Outros temas que angustiam as crianças são a educação de baixa qualidade, principalmente no Brasil e na Nigéria, e o terrorismo, com destaque para o Egito e Turquia. Em todo o mundo, metade das crianças se sente marginalizada em relação às decisões que as afetam e dizem que não são ouvidas. 45% delas não confiam que os líderes mundiais possam tomar boas decisões em seu nome. No Brasil, é registrado o pior caso. Este índice sobe para 81%. O tratamento injusto de refugiados é outra inquietação, que atinge 40% das crianças no México, no Brasil e na Turquia. E agora vamos falar de oportunidade. Um mercado que se mantém em alta no Brasil é o dos jovens aprendizes. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 200 mil contratações foram realizadas em todo o país. De acordo com o Ministério do Trabalho, 203.434 jovens ingressaram no mercado de trabalho somente no primeiro semestre deste ano. Até julho, os estados que mais geraram contratações foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Lideraram as contratações e os cargos de auxiliar de escritório e assistente administrativo com 60% do total das vagas ocupadas. Vendedor do comércio, varejista, repositor de mercadoria e mecânico de manutenção de máquinas também foram profissões que ofereceram muitas oportunidades. A Lei 10.097 dos anos 2000 determina que empresas de médio e grande porte devem manter em seus quadros de funcionários jovens de 14 a 24 anos na modalidade de aprendiz com cotas que variam de 5 a 15% por estabelecimento. A Prefeitura de Belém vai realizar no período de 22 a 24 de novembro a nona edição do programa Prefeitura no Bairro que dessa vez chega ao Parque Verde. serão três dias com atendimento das 8 às 14 horas em frente à Igreja da Natividade do Nosso Senhor Jesus Cristo na Rua Ariri e a expectativa é que sejam atendidos e realizados 10 mil atendimentos. O programa vai levar o mutirão de serviços com ações de saúde, saneamento, urbanismo e orientação em relação à regularização fundiária. Nesta edição haverá ainda emissão de carteira de identidade, cestidão de nascimento, atendimentos oftalmológicos e emissão do passe fácil. 20 secretarias municipais participam do evento. As vendas de bens e serviços por meio de consórcios bateram recorde no mês de setembro com a saída de 230 mil cotas. Com os números o resultado ficou 9% acima do registrado no mesmo período do ano passado. No geral acumulado até setembro foram negociados 1 milhão e 75 mil unidades, 9,4% mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. De acordo com o balanço da entidade, todos os segmentos bateram recorde. O segmento de veículos leves registrou 108 mil cotas. Motocicletas ficou com 78 mil. Os veículos pesados registraram cotas de 6 mil. O setor de serviços pouco mais de 3 mil e os eletroeletrônicos com 2 mil e 500. Entre os meses de janeiro a setembro, o setor de serviço foi o que mais apresentou crescimento, com alta de 93,5%, seguido pelos eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 44,7%. Apesar desse salto, o número de consórcios contemplados diminuiu 5,6% de janeiro a setembro, somando 912,6 mil diante de 967 mil do mesmo período do ano passado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 9802 3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006 9211. E você acompanha ainda nesta edição a paróquia de Santa Paula Fracenete em Ananindeua realiza Semana da Vida. E no quadro Fazendo Bem conheça a ONG ICUI Solidário. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra. O 20 de novembro marca a luta e a resistência da cultura negra contra o preconceito e a desigualdade. Em Altamira o grupo Muzenza comemorou a data com uma roda de capoeira na orla da cidade. Momento de celebrar o Dia da Consciência Negra. Aqui a capoeira é símbolo de resistência e conscientização sobre o preconceito e desigualdade em desistentes na sociedade. Celebrar a morte do zumbi e também trazer pessoas para o grupo. O grupo Muzenza está presente em 50 países levando a história e resistência da cultura afro. Aqui em Altamira ele foi fundado em 2015 e é integrado hoje por mais de 60 capoeiristas. O grupo de capoeira representa algo muito importante na minha vida além de eu aprender uma cultura uma dança uma arte que vem de vários milênios atrás então isso simboliza tanto a raça negra que é uma herança negra que vem do tempo lá da África que foi traga para o Brasil e trouxe uma arte uma dança que virou uma luta para se defender e libertar um povo escravo. e nós hoje fazemos isso como uma cultura como motivação inspiração para outras pessoas dançando brincando levando a cultura adiante. Família toda minha filha minha neta meu genro todo mundo. E é uma forma também de aprender sobre a história sobre a cultura não é verdade? É verdade a gente aprende cada dia mais e mais e é um jeito de tirar os adolescentes como a minha filha adolescente de estar na rua então tem um esporte que ela vai e pratica É uma forma de celebrar o dia da consciência negra e sem falar que não deixa de ser um espetáculo para o público O grupo é aberto a quem quiser conhecer mais sobre a capoeira ou ajudar a custear o projeto que é executado sem fins lucrativos Quem quiser conhecer ou até ajudar o grupo pode procurar vocês onde vocês se reúnem Quem quiser me procurar eu sou Cabo Luiz Cláudio sou de 51 Bins aulas de segunda a domingo de segunda e quarta-feira no batalhão e no Alberto Soares terça e quinta e nos outros bairros são domingos com o Tony e com o bigode fica de segunda a quarta e sexta dos horários das 19h 21h todos os polos esse horário de 19h a 21h e agora vamos falar do outro lado da economia mais de 70 milhões de jovens estão desempregados em todo o mundo os dados foram divulgados pela Organização Internacional do Trabalho no relatório tendências globais de emprego para a juventude em 2017 o relatório alerta para o desemprego juvenil que atinge 70,9 milhões de jovens no mundo e estima que em 2018 o desemprego aumente ainda mais chegando a mais de 71 milhões de jovens de acordo com o relatório cerca de 20% dos jovens em todo o mundo não estão empregados estudando ou em treinamento apesar da recuperação econômica o desemprego permanece alto e os jovens são mais propensos a estar desempregados do que os adultos ao redor de todo o mundo o documento revela que entre os jovens os baixos níveis de produtividade e uma grande informalidade continua a ser desafio na medida em que as populações envelhecem a força de trabalho jovem terá que cada vez mais apoiar as pessoas idosas atualmente dois em cada cinco jovens na força de trabalho estão desempregados ou estão trabalhando enquanto continuam na pobreza uma realidade que afeta as sociedades do mundo todo em 2017 39% dos 160,8 milhões de jovens trabalhadores do mundo emergente e em desenvolvimento vivem em pobreza moderada ou extrema as taxas de desemprego das mulheres jovens também são significativamente maiores do que a dos homens jovens além disso a diferença de gênero na taxa de jovens que não estão trabalhando nem estudando ou recebendo treinamento é ainda maior 34,4% das mulheres jovens comparado a 9,8% dos homens jovens globalmente somando homens e mulheres são 21,8% de jovens que não estudam e nem trabalham cerca de 100 mil estudantes de Belém podem ter seu cartão do passe-fácil bloqueado por não ter feito a biometria para garantir o serviço os estudantes precisam se dirigir a uma das unidades de atendimento para não ter o benefício bloqueado dos 300 mil estudantes de Belém 100 ainda não fizeram a biometria e podem ter o seu cartão passe-fácil bloqueado o cadastramento do sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belém iniciou o serviço nesta semana e vai até março do ano que vem os alunos devem ficar atentos pois cada estudante possui um período específico para fazer seu cadastro de acordo com seu mês de nascimento estudantes de Belém estão sendo atendidos nas unidades do mercado de São Braz e do terminal BRT do Mangueirão já o Jananideua no ginásio municipal do Abacatão no bairro da Cidade Nova os usuários de Marituba devem se cadastrar apenas a partir de fevereiro de 2018 e os de Benevides e Santa Maria a partir de março a paróquia de Santa Paula Fracinete em Ananideua realiza a semana da vida com reflexão sobre o aborto e reforçando a postura da igreja em defesa da vida durante cinco dias de programação de oração e palestra os fiéis da paróquia Santa Paula Fracinete participam da programação com o tema Deixe-me Viver a semana da vida reúne profissionais de diversas áreas do conhecimento que atuam na luta contra o aborto a semana da vida foi uma ideia que nasceu desde o ano passado e tem como objetivo trazer a conscientização do povo católico principalmente o povo cristão de uma maneira geral sobre a importância da vida humana e principalmente a vida do nascituro daquele que não tem quem o defenda mas que tem direito à vida em primeiro lugar todos nós temos esse direito à vida Entre os palestrantes a médica Carla Cordovil que discutiu as consequências do aborto para a saúde da mulher O aborto ele tem desde consequências físicas quanto psicológicas das físicas são perfurações uterinas esterilidade endometriose infecções até septicemia e morte já as psicológicas elas podem causar desde autoestima baixa até depressão existe uma síndrome pós-traumática ou aborto que é comparada à síndrome pós-estresse que é uma síndrome que é causada por exemplo por pessoas que sofrem violência de assalto de observar alguém morrendo de traumas sérios então a síndrome pós-aborto psicológica é comparada a essa síndrome a esses traumas Carla faz parte do movimento Brasil Sem Aborto organização que defende que há vida desde a concepção é um movimento que tem no Brasil inteiro que procura proteger procura conscientizar esclarecer o que é o aborto realmente porque existe um movimento a favor do aborto e nós somos contra por quê? porque a gente sabe qual é a verdade da vida que existe vida desde a concepção e a gente procura disseminar essa ideia dessa verdade para aquelas pessoas que estão formando leis sem saber o fundamento do que estão fazendo então nossa missão é disseminar é divulgar e esclarecer a respeito do que é o aborto e da necessidade do respeito à vida o tema tem sido alvo de debates nos últimos dias isso porque está em discussão no congresso a PEC 181 que proíbe o aborto no Brasil inclusive em casos de estupro ou de risco à gestante a proposta vai ao encontro da posição da igreja na defesa da inviolabilidade do direito à vida a igreja como um todo ela defende a vida em qualquer circunstância desde a concepção até a morte natural então quando se fala em aborto a igreja não abre exceções mesmo naqueles casos mais polêmicos mais contraditórios mais delicados sempre se opta pela vida a vida do nascituro a vida da criança a nossa posição ela é bem clara com relação a isso é claro que a gente está sempre aberto a diálogos mas desde que esse diálogo seja realmente aquele diálogo que proporciona não olha só um lado da moeda mas olha os dois lados e principalmente a vida do embrião que é na verdade o mais inocente em toda a história o mais indefeso a prefeitura do município de Santana no Amapá estendeu o prazo para o recadastramento de lotes no cemitério Santana o serviço iniciou em agosto deste ano e visa organizar os lotes já existentes no local Priscila Pineiro tem mais informações Marcos os interessados devem procurar a secretaria do cemitério apresentar a carteira de identidade o CPF um comprovante de pagamento e a certidão de óbito do falecido Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia em Barra do Cor da cidade no interior do Maranhão a quinta-feira será com muitas nuvens e calor pela tarde o céu se mantém encoberto mas nada que provoque chuvas a temperatura varia entre 26 e 34 graus em Paragominas no sudoeste do Pará a previsão é de céu encoberto durante toda a quinta-feira diferente do começo da semana quando ocorreram chuvas em pontos isolados para esta quinta-feira e sexta não estão previstas chuvas a temperatura varia entre 24 e 32 graus e para a Giparaná no leste de Rondônia a quinta-feira começa com o céu encoberto mas ao longo do dia o sol deve aparecer mesmo que entre nuvens a temperatura varia entre 27 e 34 graus quem possui dívidas com a companhia de saneamento do Pará pode negociar as dívidas até o final deste mês de novembro a ação faz parte da campanha Conta em Dia Diferente de outras edições neste mês a campanha não obriga que os clientes estejam com a fatura dos dois últimos meses quitadas A campanha é uma oportunidade dos inadimplentes ficarem em dia com a concessionária de saneamento De acordo com a COSAMPA da dívida inicial são retirados os juros e multas sendo que a prioridade é para débitos negociados à vista que podem ter de 20 a 90% de desconto dependendo do tempo da conta Para participar da campanha o cliente pode procurar uma das lojas de atendimento da COSAMPA em Belém e nos municípios atendidos pela concessionária O cliente deve estar munido de um documento oficial com foto CPF e uma conta com número de matrícula visível Para as pessoas que moram de aluguel será necessário levar o contrato do imóvel E em Santarém a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai paralisar as obras de esgotamento sanitário do PAC 2 na Avenida Tapajós para manter trajeto do sírio de Nossa Senhora da Conceição A procissão será no domingo Priscila Pinheiro tem mais informações Marcos a Avenida Tapajós será interditada no perímetro da Rua Padre João e da Rua Benedito Magalhães para uma limpeza geral No dia 1º de dezembro as obras paralisam novamente para a passagem da Caminhada da Fé com Maria Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias O programa Brechó de Natal do Acre Solidário está recebendo doações até o dia 30 deste mês em Rio Branco O evento que está em sua sétima edição recebe doações de roupas, calçados bolsas, acessórios entre outros O dinheiro arrecadado vai ajudar pessoas em tratamento de saúde fora de casa As doações podem ser entregues nos seguintes pontos Organização das Centrais de Atendimento no Tapume Solidário no Via Verde Shopping e na sede da Cades na Getúlio Vargas 595 O Brechó Solidário ocorre nos dias 1 e 2 de dezembro na Praça da Revolução no centro da capital acriana a partir das 8 horas A comunidade do Icuí no município de Ananindeua na região metropolitana de Belém embora sendo ainda uma área de inúmeros problemas sociais conta com o trabalho social de pessoas que trabalham para mudar a realidade do bairro Conheça hoje a ONG Associação Filantrópica Icuí Solidário que atende cerca de 140 crianças e 120 famílias por meio de diversos cursos durante toda a semana A ONG realiza atividades socioculturais e educacionais na prevenção da criminalidade Sorrisos que são a esperança de um futuro melhor para as crianças atendidas pela Associação Filantrópica Icuí Solidário A Afins A ONG desenvolve atividades em parceria com a paróquia São José Operário no bairro do Icuí Guajará no município de Ananindeua região metropolitana de Belém Dia 2 de janeiro de 2013 cheguei aqui no Icuí aí abracei esta causa pelo reino de Deus primeiro para tirar as crianças de rua que a vez os pais trabalham as mãos e as crianças ficavam ansiosas na rua e com este trabalho muitas crianças saíram da rua e são evangelizadas Criada em 2009 a ONG desenvolve atividades socioculturais e educacionais com crianças e jovens da comunidade O projeto iniciou em 2009 com oferecimento de atividade de apoio escolar só para crianças e em 2011 a gente mudou um pouco a vertente do projeto e acrescentou as atividades culturais e educacionais geração de renda cursos de capacitação com isso a gente atendeu um público mais diversificado mas o nosso público é a criança e o adolescente em situação vulnerável Mais de 100 pessoas são atendidas pela ONG um benefício para inúmeras famílias Crianças e adolescentes matriculadas nós temos 139 fora os adultos nas atividades de cursos e capacitação geração de renda e atividades culturais também que a gente tem alguns adultos que participam de algumas dessas atividades Entre as diversas iniciativas estão o balé Além da dança as apresentações mostram a doçura e a inocência de quem ainda está aprendendo sobre o equilíbrio Outra atividade da Afim são as aulas de música que contam com o apoio do conservatório Carlos Gomes Comecei quando eu tinha 8 anos de idade e eu comecei já a querer participar disso por meio da minha mãe que ficou sabendo o projeto e eu falei para ela que eu queria me matricular aqui Ações que movem os sonhos do Gladson Meu sonho é aprender a tocar esse instrumento para poder no futuro quem sabe ser um músico Além de ajudar os lares o intuito da associação é afastar os pequenos da criminalidade e auxiliar no desenvolvimento escolar Para isso algumas crianças contam com a aula de reforço e de leitura Nosso projeto ele dá um apoio na questão da aprendizagem das diversas dificuldades em que a criança se encontra Quando a criança chega até nós a gente faz aquela sondagem para ver qual é a necessidade que a criança apresenta Mediante essa necessidade a gente vai fazer um trabalho em cima disso Aí a gente vai tentar suprir as necessidades que a criança tem as dificuldades que ela apresenta A Associação Filantrópica e Cui Solidário também atende o público adulto e os insere em cursos de capacitação profissional e geração de renda Cursos de auxiliar administrativo secretariado e auxiliar de almoxerifado que eu fiz e foi muito bom e aí me deu até oportunidade de vir para cá para dentro do projeto estar agora atuando como secretária do projeto A FIS A instituição atende um grupo de mulheres que fazem artesanato para contribuir na renda de casa A ideia de fazer as criações artísticas surgiu quando elas participaram do projeto Mulheres de Luz realizado no 17º Congresso Eucarístico Nacional em 2016 A FIS tem o objetivo de driblar a dura realidade existente no bairro e apresentar para a nova geração um mundo cheio de possibilidades traçados pelos caminhos da cultura e da solidariedade Música E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar pelo nosso WhatsApp número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho